Quer ficar por dentro das novidades da informática, da internet e da tecnologia? Então fique ligado no Rarsoft, aqui a gente tem a presença de Ayrton Gerner, sempre com as dicas muito úteis do dia a dia. Hoje tem réu para o pessoal de casa, então tem a Roberta Fagundes, que não disse que cidade era, temos o Paulo Monteiro de Tuporanga, Santa Catarina, e para completar, o Gerson Ney Ribeiro, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E também com a gente, Rodrigo Nascimento, o Dr. Hardware. É o seguinte, hoje vai ter mais uma matéria do Fisley aí, com o John Madoghau. Esse aqui ele quase desmaiou, quase não, mostra como é que foi a cena, desmaio. Dá uma, uuuuh, amoleceu as pernas, amoleceu as pernas, aí traz água, traz ventos, ventos no meu rosto. O ídolo dele? Ah, cara, olha. Foi feio. Foi feio, foi feio. E o cara nem é tão bonito assim, né? É aquele que parece um Papai Noel? É o Papai Noel, né? É, está bom, então. E para a diversão geral, Anderson Cardoso, mais conhecido como Cardozinho, né? Sempre falando sobre os lançamentos de game para PC. Hoje a gente vai falar sobre aquele Spore, agora a expansão, que é Aventuras Galácticas. Qual o nome? Spore. Aquele do que os bichinhos que tu cria desde a dos primórdios. Sim, sim. Ah, muito legal. E agora vem uma expansão, daí Galáxia, um negócio diferente. Sejam bem-vindos ao Mundo da Informática na TV. O Rarsoft está começando. Vamos lá. Mundo da Informática na TV. Muito bem, pessoal, o Rarsoft já está no ar. E você que curte a Informática tem que acessar o nosso canal de TV virtual. Acesse o www.youtube.com.br barra Informática na TV e confira as edições do Rarsoft. A gente está postando todos os programas lá e vale a pena conferir. E também no site do Rarsoft você também pode assistir. Porque no site do Rarsoft a vantagem é que ele já está catalogado, centralizado no mesmo lugar. Tá certo, Rodrigo? E hoje, matéria especial? Hoje é matéria especial. Do Papai Noel. Do Papai Noel do Afilmato. Do Software Livre. Papai Noel do Software Livre. É o John Maddow Howe. Cara, é a cena. Eu tenho que falar toda vez isso. Mas a cena do Rodrigo. Quando eu vi o cara... Ah! E a reboladinha? Que reboladinha? Ah! Não lembra mais! Para, né, Rodrigo? Vamos lá, matéria. Olha ali, olha. Olha bem como o Rodrigo está emocionado. Bom, esse aqui é o John Maddow Howe. O cara é uma figura no cenário mundial do Software Livre. Ele é uma fonte inspiradora, mas também já trabalhou no projeto, já foi desenvolvedor. Hoje está mais preocupado com a parte de marketing do projeto. Bom, é o seguinte, John. Qual a importância do Brasil no cenário mundial do Software Livre? Eu penso que o Brasil é uma estrela brilhante do Software Livre. O Brasil é a 12ª maior economia do mundo. E nós olhamos para o Brasil como um bom exemplo de governo, indústria e comunidade trabalhando juntos para resolver problemas. Estou especialmente satisfeito com a vinda do presidente Lula para falar sobre o Software Livre e a sua importância para a economia brasileira. Nós ainda vemos muita confusão sobre Software Livre. Muitas pessoas pensam que significa grátis. E mesmo que se possa fazer download gratuito de muitos, o livre significa liberdade. A liberdade de ler o código-fonte, a liberdade de mudar o código-fonte e a liberdade de repassar essa mudança para quem precisa. Por muitas pessoas pensarem que o Software Livre significa software de graça, criou-se um problema para quem quer viver programando o Software Livre. Então, o Software Sustentável é quando uma pessoa consegue viver programando. Caso uma pessoa consiga fazer um negócio programando o Software Livre, ele se torna sustentável. Estamos tentando fazer com que as pessoas entendam que não é o preço do software que faz a diferença, e sim o seu valor. É o que o software permite fazer pela sua empresa ou pela sua vida. Nós acreditamos que o Software Livre tem mais valor que o software proprietário de código fechado. Minha ideia de software sustentável significa algumas coisas. Número um, nós temos que permitir que as pessoas façam negócios que sejam rentáveis e sustentáveis. Número dois, temos que ter computadores que utilizem menos quantidade de energia, para que fique garantido que quando entregarmos mais um bilhão de computadores, não seja necessário construir outras hidrelétricas como Itaipu. E nós também precisamos fazer com que os computadores se tornem mais fáceis de usar, para que as pessoas os vejam como uma ferramenta, e não tenham que aprender a mexer nele para fazer algum trabalho. Acredito que precisamos disso para uma computação sustentável. Como é que você se sente atualmente com relação ao software livre? Como é que vocês acham que está além das expectativas, está dentro da expectativa de vocês? Enfim. Você tem que lembrar que eu venho usando o software há muito tempo. Quando comecei a utilizar software livre, em 1969, tudo era livre, diferente de hoje. Eu podia ver o código-fonte, ler o código-fonte e mudar o código-fonte. Foi no período de 1977 e 1980, quando saíram o Apple II e o computador pessoal, que a produção em massa de softwares começou, sendo gravados em disquetes. Eu penso em software proprietário como uma pequena anomalia no tempo, e eles irão sofrer um colapso por eles mesmos. Pois, quanto mais tentam suprir as necessidades de mais pessoas, que são diferentes de várias maneiras, falam línguas diferentes e têm hábitos diferentes, As empresas que os produzem não conseguirão atender as necessidades de todos os clientes. Já vemos isso acontecer quando telefonamos para alguma empresa e não conseguimos uma resposta rápida, uma resolução rápida. Pelo contrário, você fica horas no telefone e não consegue a resposta para seu problema. Esses fatos mostram que softwares proprietários estão fadados ao colapso. O controle do software foi retirado do usuário, da pessoa que comprou, e foi colocado nas mãos de uma empresa que tenta atender suas necessidades, mas que não consegue. O software livre traz o controle de volta para você, de volta para a pessoa que utiliza o software e que então irá tomar a decisão de utilizá-lo da maneira como existe, ou se deseja investir em uma solução para alterar o software e fazer com que ele funcione da maneira desejada. Eu acredito que a comunidade do software livre irá vencer. É uma questão de tempo. E aí, Rodrigo, diz uma coisa, como é que você está se sentindo agora, realizado, ter falado com um homem? Agora eu estou um pouco mais calmo, eu estava tremendo, até ali nervoso. Eu vi, eu pensei que você ia chorar no meio da matéria. Quase, quase. É que eu já leio artigos dele na internet e tutoriais e qualquer... muita informação sobre o John desde 94, que foi quando eu comecei a trabalhar com o Linux, a mexer por curiosidade. E a dificuldade naquela época, os tempos para o sinal, ele era muito cru. E é impressionante a evolução do software livre, do Linux como um foco em geral, da evolução dele daquela época para hoje. Fico muito feliz com tudo isso, com a quantidade de pessoas que estão envolvidas com o projeto e de ver essa evolução toda. E aí, saiu a lágrima do molho? Quase isso. Quase, eu vi tremia, a mãozinha tremia, quase não conseguia falar. Muito legal, vocês viram como o Rodrigo estava quase apaixonado, né? Eufórico. Mas é que é o seguinte, o cara é fã, né? É que eu já usei, já uso o Linux há um bom tempo. E esse cara é um programador bem famoso, um dos primeiros, né? Sim. Ele é tipo assim, o Bill Gates, né? Os caras que gostam da Microsoft. Não, pelo que eu vi, pela sensação, pela tua emoção, só pode, né, cara? É, que ele é muito bom. Muito bom, então tá bom. Ah, isso já aconteceu comigo também, só que daí era Ellen Roche de Lara Croft, né? Ah, olha só, mas o cara é o cara, né? Não, é um touro. Não, é um touro? Cheio de galho. Não precisa nem me cega. Hã? Cheio de galho. Não, senhor. Olha, cachorro que muito late não morde, eu já conheço essa história. Vai dormir no sofá hoje. É, vai dormir no sofá. Vamos para o intervalo, espere um pouco, a gente já volta com mais Rádio Software, é rápido.